Aula 4.2 Conteúdo Educação alimentar Habilidade Criar uma pirâmide de alimentos baseada em produtos regionais Olá caros alunos da primeira fase da EGIA Ensino Médio, sejam todos bem-vindos, boa tarde. Vamos iniciar a continuidade da nossa aula de hoje, mas antes vamos recapitular o que o professor Marcos falou ainda no primeiro momento. Muito bem, então o professor Marcos falou sobre a importância, o conceito e os tipos de exercício de alongamento. Então ele destrinchou bastante sobre o que significa o alongamento, que é os exercícios que são usados para trabalhar a flexibilidade. Explicou sobre os momentos corretos de utilizar o alongamento, para que serve, que é para você preparar as suas articulações, seu aparelho osteomuscular para o exercício. O alongamento é promover a melhoria também da amplitude de movimento da sua articulação, fazendo assim com que você tenha movimentos mais econômicos, mais amplos, bem equilibrados, com qualidade. Então, esses seriam os efeitos do alongamento. O alongamento, assim como exercício físico qualquer, ele é importantíssimo que a gente também o trabalhe durante o nosso período de atividade física, nossas sessões de atividade física. Então, sempre, sempre manter antes, durante, após, uns períodos para alongar-se, alongar bem as musculaturas do nosso corpo de forma ampla, completa, integral. E aí, uma das ginásticas que são específicas e que utilizam bastante esses movimentos de alongamento com fins funcionais é a ginástica laboral. A ginástica utilizada no ambiente de trabalho, para quê? Para compensar os esforços e as tensões que ficam muito acumuladas em determinadas partes do corpo e aí acabam por gerar tensões em pontos específicos que vão causar acúmulo de radicais livres, de dores, de lactato, gerando assim um desequilíbrio corporal. Então, é aí que entra a função da ginástica laboral de promover essa compensação corporal e gerar a qualidade de vida no trabalho, certo? Então, esses são os principais pontos que foram trabalhados na primeira aula. E agora eu vou lançar para vocês o desafio do dia. Olha só, no século XV e XVI, muitos navegadores morriam em viagens muito longas. Século XV e XVI é o período das grandes navegações, quando foi descoberto o Brasil, quando os europeus chegaram nas Américas. Então, essas viagens eram muito longas e os navegadores eram vítimas de um mal que os deixavam com chagas feridas pelo corpo todo, sangramento na gengiva e perda dos dentes. Assim como a gente observa aí nas imagens, feridas no corpo, erisipela, gengivas sangrando, dentes podres caindo. Então, deram a essa doença o nome de escorbuto, que é causada pela falta de qual nutriente especificamente? Quem sabe essa resposta responda aí no final ou até mesmo lá na DLI, tá bom? Quem quiser responder na DLI também responda também. Então, vamos agora para a nossa aula. Muito bem, então a gente está introduzindo aqui o assunto sobre nutrição, sobre educação alimentar, sobre como nos alimentarmos corretamente. Todo mundo já sabe, está cansado de saber, de tanto ouvir na mídia, na televisão, nas outras formas de comunicação, sobre a importância de se alimentar corretamente, de consumir alimentos naturais, com mais fibras, com mais vitaminas, com mais nutrientes. Todo mundo sabe disso. Mas por que é tão difícil a gente manter realmente essa qualidade de alimentação? Será que realmente é tão fácil assim como as pessoas falam? Vamos gerar essa crítica, vamos gerar essa dúvida aqui na nossa aula e vamos tentar encontrar uma solução para isso. Mas antes a gente precisa entender o que é cada qual, cada coisa que está dentro dos alimentos, que são os nutrientes. Então, os nutrientes são divididos em dois tipos, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são aquelas moléculas nutritivas que são formadas por cadeias longas de moléculas, geralmente constituídas por moléculas de carbono, hidrogênio e algumas com nitrogênio. Então, justamente por elas possuírem essas ligações covalentes enormes, é que elas geram também moléculas muito grandes, que quando absorvidas no nosso organismo, vão ser quebradas, vão ser hidrolisadas a ponto de se transformarem em moléculas bem menores, mais simples e que possam ser utilizadas pelo nosso organismo. Então, quais são esses macronutrientes? Primeiro e mais importante de todos eles, é o carboidrato, certo? Nós temos aí o carboidrato, que é o hidrato de carbono, certo? Que é a fonte principal de energia para todas as células. Os carboidratos, que podem ser encontrados em grande abundância na natureza, ao ser ingerido pelo organismo humano, ele vai ser catabolizado e ser transformado em moléculas menores, que são chamadas de glicose. Então, toda vez que o carboidrato é consumido no nosso corpo, ele passa por um processo de digestão, que é a quebra molecular desse nutriente, gerando moléculas menores, que podem ser armazenadas no nosso organismo, em forma de glicose. Essa glicose é que é o grande combustível do nosso corpo. É, digamos, é a gasolina do nosso corpo, né? Ela é o principal combustível, que fica mais tempo armazenado, mas, por outro lado, ela tem uma característica muito peculiar, que é o fato de ela ser consumida, ela ser queimada, de uma forma muito mais rápida dentro do interior das células. Então, por isso que ela é o primeiro veículo de energia das células, porque quando ela é utilizada, ou seja, em outro termo, um termo mais técnico, quando ela é depletada nas nossas células, ela é queimada, ela gera uma energia um pouco menor, certo? Mas ela queima de forma muito mais rápida. Ela não precisa tanto de moléculas de ar, que é aquilo que a gente usa quando respira, para poder ser queimada e transformada em energia. Depois dos carboidratos, nós temos os lipídios. Os lipídios é outra substância que também está muito presente no reino animal e no reino vegetal, só que em mais abundância no reino animal, certo? Então, os lipídios é uma segunda fonte de energia, mas ele também tem como função participar das estruturas celulares, das estruturas de envolvimento da célula e também da constituição de tecidos do nosso corpo. Por isso que quando a gente tem um acúmulo de gordura, a gente começa a ter um aumento do nosso peso, um aumento do nosso corpo, porque esses lipídios, eles vão sendo armazenados em forma de tecidos subcutâneos, ou seja, sub, abaixo da nossa pele, subcutâneos, certo? Então, os lipídios têm uma capacidade maior de armazenação, armazenamento. E ele é uma segunda fonte de energia, por quê? Porque ele tem uma queima um pouco mais demorada do que o carboidrato, do que a glicose, certo? O lipídio, ele pode ser, sim, uma fonte de energia, só que quando ele é utilizado pela célula, ele queima de forma mais devagar. É como se fosse um carvão, né? Se você pega a gasolina e o carvão e joga um fogo assim na gasolina, a gasolina praticamente explode, né? Queima logo. Já o carvão vai demorar mais tempo para acender a brasa e aí queimar finalmente, certo? Só que a gasolina, quando queima, ela vai acabar mais rápido. E o carvão, a partir do momento que ele começa a queimar, ele dura mais tempo. É a mesma forma entre a glicose e os lipídios. Quando a glicose é utilizada na célula, ela queima de forma muito mais rápida. Só que ela também acaba mais rápido. Em compensação, os lipídios, que demoram mais para serem catabolizadas, né? Ou seja, queimadas, entre aspas, na nossa célula, demora mais. Só que em compensação, elas também geram mais energia, duram mais tempo. Ok? Por isso que é tão difícil da gente perder gordura. As pessoas que estão aí tentando praticar atividade física, para emagrecer, e aí não se contentam porque fez bastante exercício num dia, no outro parece que nem fez efeito, não diminuiu de peso. Por quê? Porque realmente tem essa característica. Os lipídios, eles demoram mais para serem consumidos, certo? Então, é uma questão de paciência, é uma questão de tempo. Com o tempo é que você vai ver os resultados mesmo dessa queima de gorduras. Então, os lipídios, eles têm essa característica. São ótimas fontes de energia, mas elas também duram mais. Elas demoram mais tempo para serem consumidas. Depois, nós temos as proteínas, outro macronutriente muito abundante na natureza e que está presente em vários tipos de células vivas. Ok? Então, as proteínas, elas constituem praticamente o segredo de toda a vida no nosso planeta. Não existiria vida sem as proteínas, porque elas fazem parte das cadeias de DNA, de RNA, elas fazem parte dos códigos genéticos e de tudo o que traz de informação para as células produzirem tecidos, produzirem hormônios, enfim, ela regula tudo na vida, certo? Então, as proteínas são extremamente essenciais. Elas precisam participar, precisam estar presentes no interior de todo tipo de célula. E onde que a gente encontra proteínas? Em todo tipo de vegetal e também alimento animal, certo? Mas com mais abundância nos alimentos de origem animal. Então, as pessoas que são veganas, elas precisam consumir muito mais alimentos que tenham uma porção maior de proteínas em compensação em relação a pessoas que não são veganas, não são vegetarianas e que consomem tecido animal. Essas pessoas que consomem tecido animal, que consomem carne de animal, elas conseguem colocar dentro do seu organismo uma quantidade de proteínas em pequenas quantidades de tecido, de carne, do que as pessoas que são vegetarianas, que precisam consumir uma grande quantidade de soja ou de outros tipos de elementos vegetais que têm proteína, para poder alcançar o mesmo nível das pessoas que não são vegetarianas. Então, vejam o quanto que é importante, sim, a gente comer determinados tipos de alimentos de origem animal, ok? Não é totalmente saudável a gente ser muito vegano, muito vegetariano. É, sim, importante ter uma fonte de alimentação animal. Então, agora vamos falar sobre os micronutrientes. Se eu estava falando sobre os macronutrientes, falta falar sobre os micronutrientes. Vamos retornar lá para a tabelinha, onde tem os micronutrientes. Os micronutrientes são encontrados de formas mais dispersas na natureza e a gente utiliza de uma forma bem minúscula no nosso corpo, mas elas são igualmente essenciais, tá bom? Então, os micronutrientes são compostos pelos sais minerais, vitaminas e água. Então, esses elementos aí, a gente não pode ter, assim, grande quantidade no nosso corpo, né? De forma exagerada, a gente não consegue armazenar, assim como os macronutrientes. Não tem como você armazenar no seu corpo sais minerais nem vitaminas. Se você tiver esses componentes em excesso no seu corpo, vai ser prejudicial. Da mesma forma como tê-los abaixo do nível considerado normal, também é prejudicial. Então, você tem que estar sempre com os níveis de sais minerais e vitaminas em níveis ótimos. O único que você pode, assim, de uma certa forma, consumir à vontade é a água. Mas cuidado, até mesmo a água é perigoso consumir em excesso. Depois eu vou explicar por quê. Mas antes vamos falar sobre os sais minerais. Os sais minerais são compostos por pequenas moléculas de sais, sais mesmo, né? Da tabela periódica. Sódio, potássio, cálcio, cloro. Então, esses são os principais sais minerais. E onde que a gente encontra eles? Logo mais a gente vai ver. Mas principalmente na água mineral e em determinados tipos de alimentos e frutas também. As vitaminas também são essenciais. São tipo de aminas. Por isso mesmo, ó. Vita amina. O que que significa? Vita significa vida, né? Em latim. Aminas. Aminas são substâncias próprias, né? Compostas por carbono e nitrogênio. Então, aí vai recapitular um pouco na aula de química. Quem ainda, se não tiveram química, vão ver depois isso. Então, as vitaminas é aquilo que todo médico passa, né? Pra gente, quando a gente chega com uma gripe lá com o médico. Doutor, tô aqui resfriado. Ele põe lá na receita vitamina C. Vitamina C parece que é a cura pra tudo, né? Bom, ela não é exatamente assim tão milagrosa, mas ela realmente é essencial pra tudo na nossa vida. Depois nós vamos ver o porquê. E a água, a água que é, no caso, a água potável, está se tornando um recurso cada vez mais escasso no nosso mundo, né? Dado a nossa quantidade de uso irregular das águas, né? Das águas potáveis. Então, está se tornando realmente um recurso cada vez mais raro no nosso planeta. Embora ela exista em grande quantidade, né? A água, na sua forma natural, ela existe em grande quantidade. O nosso planeta é o único que tem uma capacidade enorme de água. Mas a água, realmente, pra consumo, ela é bastante rara, está se tornando muito escassa. E a gente está à beira de um colapso de um dia não ter água pra beber pra todo mundo. Então, vamos valorizar esse nosso bem hídrico. E agora vamos falar sobre onde encontrar essas fontes de nutrientes. Começando pelos carboidratos, que é a nossa principal fonte de energia. Então, os carboidratos estão presentes em quase tudo que nós comemos. Alguns, de forma muito abundante, e são aqueles considerados carboidratos simples, né? Que quando a gente consome, eles são quebrados e digeridos de forma muito rápida no nosso organismo, a ponto de não dar tempo do nosso corpo utilizar toda aquela energia que ele traz. Fazendo o quê? Fazendo com que a gente armazene no nosso corpo. Existem também os carboidratos complexos, que são esses da imagem aí, ó. Esses são os melhores tipos de carboidratos. São aqueles que a gente encontra no arroz integral, no feijão, na carne de soja, no pão integral, no macarrão integral. Enfim, todo tipo de alimento que é chamado de integral, significa que eles ainda têm na sua composição pequenos pedaços de fibras, das fibras naturais, da casca, do cereal e assim por diante. Essas fibras, elas são importantíssimas para atrasar a digestão e fazer com que a gente não armazene de forma rápida essa quantidade de carboidratos, fazendo com que a gente engorde, tá? Então, pelo fato dela ir digerindo devagar, então o corpo também vai utilizando essa energia dos carboidratos de forma devagar, fazendo com que ela não se armazene no nosso corpo. Outra coisa, as fibras que estão presentes nela agem como um verdadeiro, uma verdadeira vassoura dentro do nosso intestino, limpando todo tipo de gordura, de elementos tóxicos e que podem ficar grudados lá na parede do intestino, podem ir para a corrente sanguínea. Então, essas fibras vão realmente limpando, limpando tudo no nosso intestino para jogar lá no bolo fecal e a gente finalmente expelir, certo? Então, vejam quanto que é importante essas fibras aí dos alimentos integrais. Então, eis aí a dica, melhores tipos de carboidratos para consumir são esses dos alimentos integrais. Evitem aqueles carboidratos simples, do bolo, do pão francês, dos salgados, do sorvete, do milkshake, enfim, todos esses tipos de doces, carboidratos simples. Evitem, porque eles vão ser digeridos mais rápidos e aí você vai acabar armazenando eles no seu corpo, aumentando de peso, ficando acima do peso e trazendo diversos tipos de malefícios para a sua saúde. E os lipídios, ou seja, as gorduras, onde encontrar? Então, os lipídios não são os vilões, gente. Eles não são os vilões da nossa saúde. Nós temos sim que consumir um pouco de gordura na nossa alimentação. A gente não pode excluí-las totalmente da nossa vida, porque é através dessas gorduras, desses óleos, que vai ser fabricado certos tipos de hormônios no interior das nossas glândulas, que vai ser também utilizado nas paredes das nossas células. Então, a gente não pode excluir totalmente. A gente só tem que realmente consumir as gorduras corretas. Então, gorduras animais, você tem que evitar. Aquela picanhazinha gordurosa que a gente adora comer, evite. Evite comer o máximo possível. De vez em quando, naquele domingo, tudo bem. Abra uma exceção, mas comer sempre, isso daí vai ser ruim. Até mesmo o nosso tão valioso tambaqui, aquele tambaqui gordinho que a gente adora comer assado, a costelinha dele, aquela partezinha no final da costela, tem uma gordurinha ali boa para comer com farinha. Rapaz, aquilo ali você não pode exagerar tanto. Aquilo ali também pode um dia lhe fazer mal. Coma moderadamente, embora a gordura do peixe seja menos nociva do que a gordura bovina e suína. Mas, tome cuidado também. Prefira os óleos e gorduras vegetais. Óleo de girassol, azeite de oliva, azeite de soja. Prefira esses, porque eles contêm a gordura LDL, que é boa para o organismo, que é boa para a nossa saúde e evita o aparecimento de doenças do coração. Ok? Então, é aí onde a gente vai encontrar os bons lipídios, na gordura vegetal. Depois, nós temos as proteínas. Onde encontrar proteínas? Como eu falei, elas estão em abundância, muito maior no alimento de origem animal. Você consegue encontrar também nos alimentos vegetais? Consegue, mas em pequena quantidade. Tanto que algumas pessoas que são veganas, já estão começando a apresentar certa deficiência proteica. E aí, os médicos estão começando a recomendar a essas pessoas que elas procurem, sim, alimentar-se de proteínas animais. Então, nesse caso, é importante que a gente só tenha consciência do seguinte. Comer menos carne vermelha, ou seja, de boi e de porco, e ter mais preferência a carne branca, de frango ou de peixe. Ok? Então, essa é a principal dica para consumir proteínas de qualidade. Tenha preferência às carnes brancas. Ovo também é uma ótima fonte de proteína. Então, o ovo, o queijo e o leite são fontes de proteína muito boas e que podem ser bastante consumidas. Onde encontrar as vitaminas? Podemos encontrá-las em todo tipo de alimento vegetal. Fruta, verdura, de todo tipo. Consumam à vontade, porque isso é muito bom. Mas detalhe, as verduras, se você puder consumi-las cruas, melhor ainda. Porque no momento do cozimento, aquela aguazinha que você usou para cozinhar, as verduras, nelas estão dissolvidas a maioria das vitaminas. E aí você joga fora, já perdeu boa metade das vitaminas presentes nas verduras. Outra parte da vitamina vai embora na evaporação também, como a vitamina C. Então, prefira consumir os alimentos vegetais cru de preferência. Porque eles vão ser importantes para o seu metabolismo e para a sua função fisiológica. É aquilo que nossos pais sempre falam. Meu filho, coma verdura que é bom para os olhos, é bom para o cabelo, para a pele, para o crescer, para ficar forte. Não sei para quem mais, para tudo serve, mas é verdade, eles estão certos. Realmente servem para tudo mesmo. Sais minerais e água, que também são micronutrientes importantíssimos para o nosso metabolismo e para o funcionamento do nosso corpo, podem ser encontrados na água mineral e também nos alimentos de origem vegetal. Então, sal, sódio, potássio, cloro, ferro, entre outros pequenos metais que são encontrados nos vegetais. Tudo isso é importantíssimo e a gente só encontra consumindo os alimentos vegetais. Ok? Ok. Agora vamos falar sobre a pirâmide alimentar. Para quem não tem condições de conseguir uma consulta com o nutricionista, então basta você ter a pirâmide alimentar na sua cabeça, na sua parede, onde você puder acessar e seguir corretamente as dicas da pirâmide alimentar, que você vai ter uma ótima alimentação, uma alimentação de qualidade e vai conseguir manter o seu peso correto. A pirâmide alimentar é um guia para não consumir muitas porções de um grupo só, e sim consumir porções adequadas de cada um. Para um adulto saudável, a recomendação é, de acordo com a necessidade calórica diária, 50% a 60% de carboidratos, olha aí, a maior parte tem que ser composta de carboidratos, 50% a 60%, metade da sua refeição tem que ser composta de carboidratos. 25% a 30% de lipídios, então só um quarto da sua alimentação tem que ter um pouco de lipídio, gordura. 15% a 25%, outro, um quarto da sua alimentação tem que ter proteínas. E o restantezinho, vitaminas, minerais e fibras, que já está tudo junto lá com o que você estiver comendo de vegetal e frutas. Ok? Então assim, a gente tem uma ideia de como se alimentar corretamente. É só seguir a pirâmide alimentar. Vamos entender melhor como é que ela funciona? Observem esse vídeo aí que eu vou passar para vocês. Uma dieta equilibrada pode trazer a você uma vida muito mais saudável. Então hidrate-se, mantenha o peso saudável e pratique exercícios físicos regularmente. Consuma diariamente óleos vegetais saudáveis, ricos em gordura mono e poliinsaturadas. E inclua cereais integrais, ricos em fibras, na maioria das refeições. Consuma verduras e legumes de 3 a 5 vezes ao dia, pois são ricos em vitaminas, minerais e fibras. As frutas, ricas em vitaminas e fibras, também. Leguminosas e oleaginosas, ricas em vitaminas, minerais e fibras, você pode consumir uma a duas vezes ao dia. Assim como as aves, peixes, frutos do mar, carnes magras e ovos, que são ricos em proteínas e gorduras. Já o leite e seus derivados, ricos em proteína e cálcio, consuma 3 vezes ao dia. Mas cuidado com açúcares, doces, sal, cereais refinados e refrigerante. Eles são ricos em calorias e pobres em nutrientes. Consuma apenas esporadicamente, assim como a manteiga e carnes vermelhas gordas, ambas ricas em gorduras e calorias. Uma vida saudável começa com dieta e hábitos saudáveis. Muito bem, então essa é a dica. Aquilo que está lá no topo da pirâmide, lá em cima, é o que você tem como consumir minimamente. O mínimo possível para você ter uma ótima qualidade de vida. O restante, quanto mais abaixo, melhor. Observe que eles não excluem atividade física. Atividade física não é alimentação, lógico, mas é algo que está atrelado à alimentação. Então, pratique todo dia, o quanto você puder. Se você tiver tempo para praticar todo dia, pratique de domingo a domingo. Porque isso vai ser só importante, vai ser só benefício para a sua vida. Outra coisa, tome cuidado aí. Questão de pão, o pão integral, o pão francês, evitar o pão francês, o pão de massa fina. Eles têm carboidratos simples. Então, tenha preferência aos pães integrais, tá bom? Para você ter uma reposição de fibras no seu organismo, ok? Então, essas são as dicas principais e a nossa pirâmide alimentar. Gostei muito aí da primeira resposta da Luísa sobre os alongamentos, né? De fato, eles são muito importantes. São eles que facilitam a execução daqueles movimentos ginásticos lá, onde os acrobatas conseguem realizar todas aquelas formas de acrobacias. Se eles não estivessem preparados de forma flexível, eles provavelmente teriam muita dificuldade para realizar todas aquelas piruetas, né? Todos aqueles exercícios de equilíbrio lá. Então, de fato, está muito relacionado à condição de flexibilidade deles por meio dos alongamentos. Parabéns! E com relação também à resposta do desafio 2, você está exata. Muito bem, você acertou. É a falta da vitamina C que causa aqueles problemas, né? Do escorbuto. A pessoa, quando tem essa deficiência, já na fase adulta, ela começa a ter feridas pelo corpo, sangramento na gengiva, perda dos dentes, entre outros malefícios. Então, vejam o quanto que é importante a presença de vitaminas e da vitamina C. Você acertou em cheio, hein? Muito bom! E agora a gente vai dar uma encerrada e continuar na segunda-feira com o restante da nossa unidade 2. Muito obrigado pela participação de todos e um bom final de semana!